Uma viagem para a China, já falei, né? Isso aqui varia muito, né? Mas você gasta aí de 3 a 4 mil dólares com tradutor, falando em português, uma semana te acompanhando, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas de viagem, anotem aí e perguntam. Hoje o visto é uns 150 dólares, não é presencial, tá? Passagem. Meu mais barato foi 750 dólares, o mais caro, 1800, econômica, tá, gente? Nesse caso, quando tem as milhares, a gente faz upgrade para business, e aí é gostoso, porque a viagem é longa. Esse aqui é preço para econômico. Hotel. Hotel, 70 a 100 dólares por dia, um hotel bom. Época de feira, o dobro disso. E se quiser ficar econômico aí com Airbnb, tem um pessoal que se arrisca, mas o hotel tem que ficar um hotel bom, né? Banho bom, tudo. Comida é barato na China, não tem erro, transporte interno, depende muito do que você quer fazer. A China é grande, tá? A China é grande igual o Brasil. Uma vez um cliente chegou e falou, não, eu estou indo para a China, vou para Beijing, depois vou para Xangai, depois vou para Guanzu, depois eu vou voltar para, quero ir para Iu. Ele falou, ó, no Brasil, quantos dias? Não, uma semana. Eu falei, irmão, no Brasil você está falando mais ou menos assim, ó, vou para Manaus, depois vou para Belo Horizonte, vou em Porto Alegre, volto aqui para Goiânia, saio pelo Rio de Janeiro. Ele falou, ó, meio, vai rodar muito, então precisa planejar essa viagem, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.